Foi aqui que ela morreu? Eu sei, Heitor. Eu estive aqui tentando encontrá-la até... Mas você não foi capaz. Não foi possível. Sim, era possível! Se você tivesse me escutado. Se você não tivesse ido se mexer com os negócios do diabo. Eu tava tentando peitar a milícia! Se você soubesse o que eu perdi, você não tentaria se justificar pra mim. Eu sinto tanta pena de você, Heitor. Por tudo. Tchau! 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 Tchau!